O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade. A gente tenta mostrar absolutamente tudo mesmo que acontece na cidade. Dá uma olhada nessa imagem. Solta aqui. Aqui na paneteria ou panificadora Fiorella. Foi às 7h07 da noite de sábado. A imagem vai começar a correr agora. Entra um cidadão, um nóia, um bandido, um meliante, um indivíduo, e empurra a moça lá e leva o dinheiro. Nem armado ele não estava. R$ 80,00 em dinheiro. Pode mostrar a imagem de novo, João, não tem problema? Olha que barbaridade. O cidadão entra às 7h07 da noite, nem estava escuro, entra na panificadora onde as pessoas trabalharam o dia todo, honestamente, trabalhando tudo direitinho. Olha lá, a folga. Não precisava ter agora, a gente é contra a violência, evidentemente, mas se tivesse um taco de beisebol ali agora, não ia fazer um estrago, não ia? Pode voltar a imagem para cá. É indignação. Nós não podemos perder a capacidade de ficar indignado com uma barbaridade dessa. Ah, é normal. Normal nada. Tem que pegar um cidadão desse e enfiar ele na cadeia. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo.